Então uma nova versão do Debian foi lançada e você quer fazer essa migração de uma versão, por exemplo, o Debian 10 para o Debian 11 Mas sem fazer aquela velha... um pouco de trabalho lá de baixar ISO, de fazer a gravação no pendrive e instalar o sistema novamente Então hoje eu vou mostrar alguns passos pra você rapidamente, pra você atualizar de uma versão Pao pra outra via terminal Salve, eu sou o Slack Jeff, você está no canal Slack Jeff, um canal de Linux e software livre e outras tecnologias voltadas para esta área E bom, então a gente vai começar a fazer a atualização do nosso Debian 10 aqui que eu tenho instalado O primeiro processo, meu amigo ou amiga, é pegar e fazer a cópia, um backup dos seus documentos pessoais que está presente no home do seu usuário Então um passo pra um pendrive, pro outro HD, porque isso é de extrema importância E o segundo passo seria abrir o nosso terminal Eu estou no KD aqui, então vai ser o console, mas você pode ver qual que é o terminal aí da sua interface gráfica Então a gente vai clicar em console pra abrir o terminal Vou ampliar um pouco a fonte aqui pra ficar melhor a visualização Até bem grandão aqui E a gente vai começar a brincadeira Bom, a gente também pode atualizar o sistema via interface gráfica Tá? Com o Synapt Então se você quer que eu mostre esse vídeo pra você também, que eu grave Bote aí no comentário o pedido Beleza? Ok, primeiro a coisa que a gente vai fazer aqui A gente vai se logar como root Então você pode usar o sudo também, tá? Pra executar os comandos aqui Mas eu vou se logar Então su traço Vou digitar minha senha Está feito o processo Então outro passo aqui A gente vai ter que atualizar a lista de repositórios e o sistema em si Vê se tem Então apt-update A gente vai usar esse comando aqui pra fazer a atualização de repositório E apt-upgrade Este comando aqui Pra pegar e fazer Ele já fez a atualização do repositório Agora ele vai ver se tem alguma atualização de fato ou não Se tiver ele vai baixar e instalar Não tem Então está atualizadinho E a gente já pode seguir para o próximo passo O próximo passo seria a gente editar a lista de repositórios do Debian Pra mudar o versionamento Então olha só Quando a gente dá um apt-update aqui A gente vê que ele está puxando aqui do repositório O FPR aqui do Paraná Com a versão do Debian 10 Aqui no caso o Buster Está vendo? Ele está puxando tudo o Debian Buster Então temos que alterar esse cara aqui Opa, aqui no Buster Vai ter que alterar todos os Busters e trocar Mas não é só isso A gente vai ter que fazer umas modificações bem simples também Vamos lá A gente vai abrir aqui para isso O nosso editor É nano O nano é o mais fácil que tem Então nano, espaço E o arquivo de configuração fica em Barra etc É apt Sources.list Este é o caminho Até apt e o source.list É o documento em si que a gente precisa alterar Beleza? Entra aqui E ele já abriu o nosso arquivo de configurações Do repositório do Debian Então ele tem uma série de coisas Mas o que interessa para a gente É esse Buster aqui Buster 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 E Buster É esse cara que interessa para a gente A gente vai fazer a modificação desses caras aqui Então a gente vai alterar Como que é o Debian 10 Buster A gente vai alterar para o Buster Então eu vou tirar esse Buster daqui E vou botar Bulls Yeah Tá? Aqui também Então eu posso fazer isso via SED Que é mais rápido Mas eu vou fazer dessa forma que é mais simples Ok Terminando essa parte A gente vai fazer daqui também Essa parte você vai ter que prestar atenção Que a gente vai ter que fazer uma pequena alteração Aqui vocês viram a parte do Debian Security Nessa linha aqui Talvez não esteja na mesma ordem para você Se você alterou Então pode ser que não esteja na mesma ordem Só que você vai ter que ver essa linha O Security aqui Tá vendo? Onde está Security A gente vai alterar o que? Ele está Buster também Updates E a gente vai alterar esta linha A gente vai trocar na verdade a barra Tá? E vai botar um outro cara aqui Ao invés de Updates Então a gente vai tirar tudo até Updates E vai botar Buster Traço Security Tá? E embaixo aqui também A gente vai apagar todo esse cara aqui Vai botar a mesma coisa Tá? Eu já vou explicar o que é esse Por que 2 Traço Security Beleza? E lá embaixo aqui na parte dos Updates A gente também tem um Buster aqui E o Buster aqui Então a gente vai fazer a alteração igual Ao invés de apagar tudo até Updates A gente vai só apagar o Buster Tá? E vai botar o Buster aqui Simples assim Tá? Pra salvar o arquivo Ctrl O No Nano Enter E Ctrl X Pra sair Tá? Beleza? Uma outra coisa Por que ele tem esse Debsrc? O src é dos arquivos fontes Tá? Dos códigos fontes Dos programas se existirem Tá? Então não é todo mundo Que vai precisar Você pode comentar Mas esse assunto Pra outro vídeo Beleza Então vou sair daqui E o próximo etapa Agora É a gente Começar atualizando a lista De repositórios Pra ver se não deu nada errado Então APT Update Então mesmo comando Que a gente usou Lá inicialmente Beleza? Esperar Então perceba que ele tá agora Baixando Um arquivo Baixou um 50 Um arquivo de 50 megas Lá do repositório do dev Então tem as mudanças De pacotes Ok APT Full Upgrade Pra fazer em si Agora a atualização Beleza Sim E agora É só esperar Novamente Beleza galera Processo Concluído Com sucesso E agora Depois de rodar O APT Full Upgrade A gente vai executar Agora Mais um comando O que ele vai fazer? Ele vai limpar Os pacotes Desatualizados Os pacotes Ficaram ali Da antiga versão Então a gente vai rodar O APT Purge Auto Remove Ele vai limpar Uma boa parte Do seu HD Vamos deixar executando Vamos dar um Ele tá por Sim aqui Por padrão Né? Eu sim Por padrão E a gente vai dar Um enter aqui Tá? E o processo vai começar Processo bem mais rápido Que o outro Porque o outro Tem que Baixar coisas Na internet Né? Ok Agora terminamos De fazer todo Esse processo De atualização De uma versão Para outra E removemos Os pacotes Antigos Com o comando APT Purge Auto Remove Tá? Esse comando aqui Agora chegou a hora De a gente pegar E simplesmente Reiniciar a máquina Então a gente vai usar O comando Shutdown Menos R Now O que esse comando vai fazer? Ele vai reiniciar Shutdown O menos R aqui É de reboot E o now É de agora Tá? Então a gente vai Tá pedindo aqui Para reiniciar agora Beleza? Então vamos lá Shutdown Menos R Now Vai dar um Enter E ele vai começar O processo aqui Do reboot Da máquina Ok? A tela de Grub Já mudou aqui A gente já viu Que tá o Debian 11 E o kernel Ele tá o 5.10 Então atualizado Com sucesso Tá? Vamos esperar aqui Só subir Para a gente ver Para a gente ver Para a gente ver o KD Rapidinho Realização Feita com sucesso Já o Tetra trocou O wallpaper aqui Debian 11 Né? Usei rapidamente No console Só para ver as informações Para ver se está tudo Corretamente Como desejado Então Unname-A Aqui é a versão Do kernel Né? 5.10 Um kernel Bem mais atual Que o antigo 4.19 E no OS Release A gente tem então O Debian 11 Busier Então estamos com A nova versão Aqui E esse foi o processo De atualização Se você gostou Desse vídeo Dê um like Se inscreva aqui No canal E não esqueça De uma coisa Se você quer aprender Mais sobre Linux Acesse lá Slackjef.com.br Vá em meus cursos E tem um pacote De cursos aqui Excelente Que está em promoção Tá? Então de R$100 Por R$50 A gente tem 7 cursos Mais 100 horas De cursos vitalícios Com uma plataforma Própria De ensino Que é o Moodle Que é usado em faculdades Beleza? Temos várias formas De pagamento Dê uma olhada lá Eu espero você Como meu aluno Abração a todo mundo E abraços E fui!